A entrevistada do 10 minutos com o Jô de hoje é uma mulher linda, talentosa e que sabe o que quer, super minha amiga, trabalhamos juntos muitas vezes, Roberta Rodrigues. Chega mais, Preta! Tudo bem! De repente o gênio do controle remoto aparece e você tem a chance de passar o seu isolamento dentro de uma novela, uma série ou um filme. Qual você escolheria? Cara, eu escolheria uma série que eu acabei de assistir agora, que eu acho que é, não sei se eu vou falar certinho, mas é plecã. Por quê? Porque é uma série de uma família preta e aí é um pai que já criou muito dinheiro na vida fazendo reality sobre pretos. E o que te tira do sério? O que faz a Roberta Rodrigues perder a paciência? O que não tem jeito? A injustiça. Eu sou uma pessoa que a falta de justiça me deixa muito surtada. Louca mesmo de perder a cabeça, você me conhece, você sabe como eu sou. E a maldade. A maldade é algo que pra mim é irreparável. Você falou da injustiça, né? Você sempre foi uma pessoa engajada, você sempre foi à luta. Cara, eu me inspiro em muitas pessoas. Muitas pessoas que passaram na minha vida em algum momento. Você é uma dessas pessoas, tá? Mas sim, eu me inspiro nos meus pais, nos meus tios, em pessoa, no Gute, Fraga, nas minhas amigas de arte, Cíntia, Sabrina, pessoas famosas que passaram na minha vida, São Marcos Caruso, Tony Ramos. Você foi uma pessoa que me inspirou muito pra dança. Quando a gente fazia Nós do Morro, você é uma pessoa que inspirou a liberdade, você sempre deu asas da minha imaginação, dessa loucura que eu tenho, a coisa do corpo. Então assim, são expressões, a vida feita disso, né? Quem você convidaria pra conhecer o Vidigal do seu coração e quem você não levaria de jeito nenhum? Pode ser qualquer pessoa do mundo, pode ser um personagem. Eu convidaria todos os meus amigos de todos os lugares pra conhecer o o Vidigal de verdade. No interior, viver aquilo tudo que a gente sabe que perde, o quanto o Vidigal especial, o Vidigal realmente é um lugar abençoado, um lugar que tem uma energia diferenciada. E eu não convidaria de jeito nenhum, eu acho que os falsos moralistas, porque eu odeio o falso moralista. É algo que, sabe? E se fosse possível viajar no túnel do tempo, você voltaria pro passado pra mudar alguma coisa ou você iria pro futuro pra ver o que vai acontecer? Não, eu voltaria com certeza pro passado. Pra mudar, sabe o quê? Uma coisa que eu tenho no meu coração, Jô, porque você fez parte disso. É... Pra fazer uma revolução dentro do nós novo, no sentido que eu ia querer poder falar assim, Gente, eu fui no futuro. E, cara, se a gente se unir, se a gente fizer aqui diferente, a gente vai ser a maior potência do Brasil em questão de arte. Eu vou falar umas palavras aqui, e eu quero que você me diga se elas merecem. Um textão, uma frase ou um emoji? Fama. Textão. Sexo. Emoji. Política. Política. Nos dias de hoje, eu acho que é hoje. Perfeito. E amor? Amor é textão, é textão. E o que a Roberta, mãe, diria pra Roberta de antes da Linda Flor? Eu diria o seguinte. Junta o seu dinheiro, meu amor. Não gaste o seu dinheiro emprestando pros amigos, nas festinhas. Guarda, porque você vai precisar quando chegar a Roberta, mãe. Se você fosse convidada pra um reality show, quem você gostaria que fosse com você? E o que você levaria na mochila? Eu levaria minha amiga, Aline. Lá do Vidigal, Aline do Bundau. Minha parceira, levaria ela. E na mochila, eu levaria muitos cabelos, amor. Vários apliques que eu vou dar todo dia mudar. E olha aqui. Que título teria uma série sobre a vida da Roberta Rodrigues? A louca, tá? Mas seria assim. Diga você quem eu sou. Sei lá, uma coisa assim, sabe? Eu ia deixar na mão do público. Não ia ter problema. E quem você convidaria pra fazer a trilha sonora sobre a sua vida? Eu chamaria Péricles. Belo. É... É... Esse Marcinho. É... Só teria muita gente do fã com muita gente do pagode, amor. Loucamente. E a Roberta, ela é mais drama, mais comédia, mais suspense? Ou ela é proibida pra menores ou ela é tudo junto e misturado? Ah, eu acho que ela é tudo junto e misturado. Acho que eu tenho os momentos... E quais os pontos mais importantes de virada e reviravoltas na sua vida? Eu tenho, no momento que eu deixo, que eu saio do nada sincronizado. Eu estudava palésio particular e vou pro Nós do Morro. Esse é um momento que é uma virada de chave pra mim. O momento onde eu passo por uma revolução vendo Nós do Morro e vou fazer novela na TV. Tem o momento Cidade de Deus também, que foi bem transformador. E depois disso vem o momento da minha filha, assim. Realmente, eu acho que foi a grande virada, sabe? E o que você acha que o asfalto tem pra aprender com a favela? Aprender tudo. Porque, assim, quando você tá dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, a gente é muito livre de preconceito, sabe, Jo? É por isso que eu acho que foi tão importante que eu nasci no Vidigal. Porque eu tinha essa autoestima da minha vida, assim. Porque aquele lugar me permitiu ter isso. Porque ninguém nunca me olhou pela cor da minha pele. Ou se eu era mais alta ou mais baixa, se eu era mais gorda ou mais magra. A gente sempre foi muito liberto, sabe? A gente foi sempre muito genuíno. As pessoas com idade são muito genuínas. E não tem isso de quem tem a casa maior ou menor. A gente não liga pra isso. Cada um frequenta a casa de todo mundo. E é isso. E é uma... É um ajudando o outro. Faltou um quilo de assunto. Eu vou citar pro meu vizinho e ele vai me mandar. E assim vai. É o seguinte, ó. Eu vou citar umas frases e você vai completar com, no máximo, três palavras. Ser artista no Brasil é... Batalha. Sobreviver. Resistência. Ser mulher no Brasil é... Heroína. Resistência. Difícil. E ser preta no Brasil é... Doloroso. Exclusão. Guerra. Eu tenho esse quadro que eu amo que é o seguinte. Objeto especial identificado. Que é quando você tem alguma história especial com algum objeto, uma roupa, enfim. Eu queria que você contasse a história pra gente e mostrasse o seu objeto especial identificado. O meu objeto especial é a Bíblia. Então, assim, a Bíblia representa pra mim a minha fé, assim, que é incondicional. E que eu sei que é muito viva, sabe? Meu amor, que você continue essa pessoa linda que você é, porque você sempre foi. Como eu fico emocionado, como eu fico feliz de te ver, ver a mulher que você virou, a mãe que você virou. Quando eu te vejo na televisão, sabe? Falando do lugar que você veio, mas com alegria. E falando da nossa luta, porque é a nossa luta. Sim. Eu já penso assim, valeu tudo, sabe? Valeu tudo. Porque todo o trabalho que a gente vem fazendo há anos, né? Dentro das favelas é pra isso. É pra gente descobrir essas Robertas, né? Essas mulheres maravilhosas. Então, meu amor, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Porque isso aí é só o começo. Isso é só o começo. Com certeza, porque eu vou durar até 140, amor. Ô, Jô, eu queria te agradecer. Te agradecer porque você faz muito parte de tudo isso da onde eu cheguei. Você foi um cara, Jô, que você já tava dentro das favelas, antes mesmo das pessoas lembrarem que elas existiam. Você é foda. Eu te amo pra caralho. Meu amor! Eu tô aí, ó. Quando eu vejo vocês, eu falo, ah, eu tô ali. É isso aí. Tá aí. É isso aí. E a vida é nossa, viu? É isso aí. Te amo. Vamos juntos, eu te amo. Obrigada por tudo. Obrigado você. Tchau. 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 Tchau.